Vai pra onde? Zona Sul. Quer carona? Entra. Ei, quer ou não quer? Tudo bem. Mas não precisa me deixar em casa, não. Eu pego um táxi no caminho. Mas quem disse que eu vou te deixar em casa? Só se você morar na mesma rua que eu. Eu pego um táxi no caminho. Você é sempre assim, delicado e gentil? A fotografia é uma arma, meu amor. Não é um penduricalho de luxo. Você sabe o que uma fotografia pode fazer? A fotografia pode mudar o mundo. Pode revolucionar, pode conscientizar as pessoas. Você já viu alguma foto de criança com fome? De gente torturada, de mulher espancada? Já viu foto de gente na África morrendo de fome, sem pão, sem remédio, sem esperança? Já viu? Já, já vi, claro. E mesmo assim você acha que é uma fotógrafa? Tá me agredindo por quê? Tudo bem. Faz suas fotos. É que eu, como noivo, não fui consultado, entendeu? Mas tudo bem, porque quem manda no casamento é a noiva, né? Ou melhor, o pai, que é quem paga as fotos, bolo, a festa. Vocês, como noiva, estão um pouco mal-humorados pra quem vai casar, mudar de vida. Casamento muda a vida da mulher. Entendo lá. Ah, então você é machão. Mulher é feita para obedecer e homem para mandar. A sua opinião não me interessa. Ou você tá casando à força porque engravidou a moça? Você tá me engozando, é? Eu também sou graça quando eu quero. Vamos, táxi ali. Desce. Grosso. Te vejo na igreja. Nojento. Nojento. Oh, oh, oh Se quiser fugir Pra qualquer lugar que for Nem precisa me chamar Tão perto que eu estou Faz seu medo de perder Não te deixa me olhar Esqueça o que passou Que tudo vai mudar Agora eu posso ser seu anjo Seus desejos Cheio de cor Pro bem e pro mal Você me tem Não vai se sentir Só meu amor Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Ei, 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 ei Só nunca vai ter tanta sede De me tomar Se quiser Sempre que quiser E nas estrelas Me dê a mão Deixa eu te levar Eu vou te levar Eu vou te levar Eu vou te levar Eu vou te levar Se quiser fugir Se quiser fugir Eu vou te levar